ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Menina de 5 anos é agredida e torturada na Zona Leste, a madrasta é a principal suspeita. Mulher pega em blitz da lei seca na Zona Norte e agride a gente do Detran e é detida. A adolescente pega o carro do pai escondido, atropela uma pessoa e derruba o muro de uma casa na Zona Leste da capital. Nove municípios do Amazonas estão em situação de alerta para dengue. Motoristas andam na contramão para fugir dos radares na BR-174. E para atrair consumidores e aumentar o faturamento, os shoppings investem pesado na decoração de Natal. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa tarde. Uma menina de 5 anos foi torturada e agredida no Nova Floresta, Zona Leste de Manaus. A madrasta é a principal suspeita. A criança sofreu fraturas e cortes pelo corpo. A menina está internada neste pronto-socorro infantil. Essas fotos mostram como ela chegou aqui, com várias fraturas nas costelas e no braço e hematomas pelo corpo. Ela tem 5 anos, mas está abaixo do peso, com sinais de desnutrição. Isso aí foi um dos piores que a gente já viu. Chegando assim como se houvesse uma tentativa de homicídio mesmo. Alguém que estava com vontade de querer tirar a vida dessa criança. A criança morava com o avô e a mãe, que está com depressão. Mas há dois meses veio para esta casa, onde mora o pai, a madrasta e mais três crianças. Segundo eles, a menina já chegou aqui, nesse estado. Ela veio no início de outubro para cá, desse estado, veio até pior. Teve boas e melhores, mas agora, essa semana, ela teve uma recaída. Sentindo falta do avô, da mãe, essas coisas. E eu alegro que ele trouxe ela desse estado querendo fazer tipo, acho que uma armação para mim. A casa fica nesta rua, no Nova Floresta, Zona Leste. Foi o avô quem veio buscar a menina e a levou direto para o hospital. Quando ela me viu e eu vi ela, eu surpreendi, que ela disse, vou me levar para o consenhor. A menina no estado de feio mesmo que eu me espantei, olha. Então, eu peguei no mesmo instante, levei, trouxe para o Joãozinho. Os médicos avaliaram. Exames comprovaram que os hematomas são recentes. A madrasta é a principal suspeita. Já foi ouvida pela polícia, mas nega o crime. Eu procurava cuidar dela, bem cuidada. Eu cuidava dela. Ela só estava com a boquinha machucada porque ela caiu aqui. Como ela tinha umas coceiras, ela arranhava. Ela arranhava o rosto dela. Quando ela estava com raiva, ela ficava arranhando o rosto dela. A madrasta foi autuada por maus tratos qualificado e vai responder ao processo em liberdade, porque não houve flagrante. A criança está em observação. O juizado da infância e juventude é quem vai decidir para onde ela vai quando tiver alta. Nove municípios do Amazonas estão em situação de alerta para a dengue. Foi o que constatou um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde. Além deles, Guajará e Nova Olinda do Norte mantiveram o índice de risco da doença. Aqui na capital, mais de 27 mil imóveis vão ser vistoriados. Agora, a gente dá uma dica para você que está com dívidas e quer começar 2015 com o nome limpo. A campanha para quitar as dívidas e tirar o nome do SPC termina no fim deste mês. Vamos conversar com o repórter Fred Rocha, que está no centro da capital. Olá, Fred. Olá, Marcela. Olha, mais de 31 mil pessoas já limparam o nome. A campanha Limpe Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar começou no dia 30 de setembro e vai até 30 de novembro. A expectativa é de que até o final da campanha, 49 mil pessoas consigam quitar as dívidas. No ano passado, haviam 1.250 empresas inscritas. Este ano, houve um aumento de 11%. São 1.390 empresas inscritas na campanha. Então, você que está inadimplente com o SPC, é só procurar uma unidade e tentar a negociação para entrar 2015 com o nome limpo. E olha, como eu disse anteriormente, a campanha vai até o dia 30 de novembro, justamente porque algumas empresas ainda não pagaram a primeira parcela do 13º. Então, aí é uma oportunidade para você utilizar este valor na quitação das dívidas. Eu volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Fred. Depois do intervalo, o agente do Detran é agredida durante blitz da Lei Seca, na Zona Norte de Manaus. E você vai ver que para fugir dos radares e das multas, motoristas andam na contramão na BR-174. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.